Atenção aposentados, pensionistas e servidores públicos. Agora você pode muito mais com a Crédit Fácil. Nós temos o crédito pré-aprovado, sem consulta ao SPC e Serasa. E você tem até 60 meses para pagar. A cada mil reais você paga apenas R$ 31,74 ao mês. Ligue ou venha até a Crédit Fácil. Aqui você encontra o dinheiro mais fácil e barato de Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, 3360-0353. Atenção após a Crédit Fácil.